Fala galera, beleza? Aqui é uma central Smart Android instalada no Atulxon Ficou bem bacana a instalação, acabamento bem certinho da central Fica bem bacana Essa aqui é a versão Smart Android, com internet e aplicativos Central bem completa em relação às demais aí Aqui você tem acesso a vários aplicativos ao YouTube Através do Play Store você pode baixar TV digital Aqui a gente ligou câmera de ré USB, são três USBs, tem a frontal e mais duas USBs externas e traseiras Bem bacana, beleza? Camarada de ré instalada Esse cliente também colocamos uma caixa de grava e um amplificador aqui na saída de sub da central Ficou perfeito Qualquer coisa, só chamar aí